Olá, sejam bem-vindos a mais um nosso e vosso programa Famous, o programa no qual nós ficamos a saber um pouco mais das nossas celebridades. E temos como convidados hoje o cantor Léo Boca Copa, o produtor WK e a Janete Andrade. Tudo isso a não perderes daqui a pouco, após o nosso intervalo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto